E aí meu povo! Tudo jóia? Tudo beleza com vocês? Vou tirar a máscara aqui né? Pra não ficar estranho aqui no vídeo Olha minha cara tá redondinha Tô engordando E aí como é que vocês estão? Bom no vídeo eu vim mostrar pra vocês o balcão que eu mandei que fazer Ok? Eu não tenho as medidas dele Porque eu não achei minha fita métrica E o rapaz Não falou pra mim Não é que ele não falou, eu preciso de perguntar pra ele Mas aí eu vim mostrar aqui pra vocês o balcão Ok? E igual eu já vou antecipar o foninho aqui pro áudio ficar bom Igual eu já vou antecipar aqui pra vocês Ah alguém quer fazer um balcão desse? Bom, vocês vão ver o modelo que eu fiz Do que eu pedi Do que eu achei necessário pra mim Aí você na sua necessidade, no seu tamanho e espaço Você chama o marceneiro Eu vou até Eu vou até Eu vou ver se eu tiro uma foto pra colocar no Instagram gente Vou ver Pra colocar no Instagram Aí vocês pegam Usam como modelo Mas tamanho Tem que ser o tamanho do acordo que vocês precisam Igual ó Se vocês notarem aqui ó Eu coloquei aqui bem Encostado aqui na escada Pra mim aproveitar todo o espaço aqui ó Que tem aqui e tem na frente Que eu também vou mostrar pra vocês Que eu achei muito bom E aí eu evite que as pessoas vejam o que eu tô fazendo aqui Que vez ou outra eu tô comendo Vez ou outra Eu tô dormindo E Dormindo Desde a cedo eu tiro um cochilo de nada Às vezes eu tô escrevendo alguma coisa Eu tô fazendo alguma coisa que eu não quero que o cliente veja De repente De repente eu abro aqui a gaveta aqui do caixa E eu não quero que o cliente veja o dinheiro Então A gente daqui ajudou bastante E Já era um balcão que eu queria fazer muito tempo Desde a época da outra loja Aí eu fiz aqui Então A hora que eu pegar as medidas Eu falo no Store Ou no próximo vídeo Eu não sei Que eu achei a minha fita aqui E media pra vocês Mas Continuando Na Na sua necessidade Que vocês tem Vocês façam Esse balcão aqui O valor dele Foi mil reais É um pouquinho carinho É Porém É um É um MDF Eu acho que é MDF Não é MDF Eu acho que é MDF Isso mesmo Mas ele é mais resistente Melhor que essas mesinhas Que a gente compra Nas lojas Porque a mesinha Que eu comprei ali Ela quebrou Eu fui arrastar ela Prendeu e pá Ela abriu assim Então Daqui é mais resistente Aí no No decorrer do vídeo Aqui eu vou explicando Tudinho certinho Pra vocês A mesa chegou aqui agora Agora eu só vou me programar Pra fazer os móveis Da loja toda Que hoje ele vai voltar aqui Que tem que colocar Aquele tapa Furo aqui Onde tem os parafusos Pra ficar tudo branquinho Pra não ficar mostrando Aí vai medir tudo aqui Certinho de novo Porque eu não lembro Os serviços que eu tinha feito Aí futuramente Já vai ter Ok Então Fiquem aí com o vídeo Não se esqueçam Me digam o que vocês acharam Esse balcão Pra me ver se vocês também gostaram Eu Na hora que chegou Eu não gostei Depois que eu coloquei Duas coisas aqui Eu já gostei Aí que Já ficou do meu gosto aqui Então Me digam se vocês gostaram Não se esqueçam Deixar o like de vocês Pra fortalecer o canal Pra gente ficar feliz Me segue lá no Instagram Porque Vou colocar algumas fotos Lá no Instagram Mas Vou deixar o vídeo rodar aqui primeiro Pra depois colocar no Instagram Depois o povo vê lá E vem aqui ver o vídeo Então Então Vamos lá para o vídeo Já enrolei demais Olha aqui O meu balcão Tá aqui Só teve um pontinho negativo Que ele fez muito grande Muito Não era pra ele parar aqui Era pro balcão Ficar Ó Pegar mais ou menos Um pouquinho a mais Daquele piso ali Tá vendo Aqui tá aqui A marca Só um pouquinho a mais Mais ou menos aqui Mas ele E ficou muito grande Mas fora isso Vamos indo Esse balcão aqui Ó Que eu deixava assim na loja Já não pode mais ficar Porque não vai caber Não vai ter espaço Porque ele vai ficar muito curto Aqui E aqui Aí já não vai dar Mas cabe Eu vou tentar Mas aparentemente Vai ficar muito curto Mas o foco Não é aquilo ali não Deixa eu mostrar aqui Pra vocês Ó Certinho Agora Mostra aqui A parte de dentro Ó Eu mandei Fazer assim Por quê? Primeiro Porque eu acho melhor Porque normalmente Eu almoço aqui na loja E eu não como lá dentro Ó A loja fica aberta Eu como aqui Aí vez Ó Outra parte Eu tô sentado Deixa eu pegar a cadeira Pra mostrar Oi Sujaram tudo aqui Não dá pra vocês verem Mas sujaram tudo aqui Ó Então vamos Ver aqui Tô sentado aqui Pá Tô comendo Algum cliente apareceu Eu olho pra eles Eles nem vão ver Que eu tô comendo Ó Mandei fazer assim Ó Porque Às vezes Fica Fica muita bagunça Ah eu tô montando O kit Tô montando alguma coisa Aí vão ficar tudo aqui É toda bagunça aqui Ó A zona toda Vão ficar tudo aqui E nem os clientes Vai ver Ó Dá pra ir montar Tudo aqui ó Todas as coisas aqui Ó Porque ó Ó Mostrar pra vocês Olha o espação que tem Tem a espação grandão Aqui dá pra ir colocar Alguma Tipo assim Algum kit Alguma coisa Sei lá Não sei Só que ó Ele também Deu uma erradinha Eu acho que de repente Eu não expliquei certinho Pra ele Também que não tinha cliente Na loja Que ficou bem na tomada Agora Vou ver com ele Pra ele furar aqui Ó Pra ele furar aqui Da parte da tomada Pra me ligar Eu vou colocar a extensão aqui Aí eu vou prender A extensão aqui ó Que eu vou ter que ligar No notebook Também eu vou ver Cadê O notebook Acho que vai ter que ficar aqui Que é melhor Ou aqui Não sei Mas sei lá Depois eu vou ver Aí eu vou mostrar pra vocês Aqui ó Também tem quatro gavetas Primeira com chave Pra colocar grana Da loja Segunda aqui ó É bom aqui ó Ela abre certinho Ó Ela abre certinho Então olha isso ó A cadeira fica aqui Vou organizar tudo certinho aqui E depois eu mostro pra vocês Como ficou Aqui O balcãozinho Aguarde aí Que não piscar Tô voltando Então aqui ó Balcão Já certinho Já coloquei tudo ali ó Fiquei uma limpadinha Porque ainda tava sujo Tava um pouquinho sujinho né Só Eu vou tentar colocar Ver se eu coloco alguma coisa aqui Pra tampar Que eu não Não achei muito legal Essas divisão aqui ó Sei lá Sei lá se eu gostei ou não Mas o balcão eu gostei O balcão eu gostei Olha só Deixei os cartões Vindo da loja aqui Aparentemente né Depois de muito tempo Que eu fui ver daqui ó Que eu Aqui era loja essência Não só essências Mas tudo bem O cartão tá pronto Aqui também ó Coloquei as semijóias Tudo bonitinho Bem organizadinho Que fica mais fácil Do cliente ver Porque tava Aqui em cima Não reparem essa bagunça viu gente Tava aqui em cima Aí Não ficava legal Deixa eu pegar minha máscara aqui Aqui a mesinha Que eu vou colocar lá pra cima ó Cheguei tudo dela Olha a diferença Dessa mesinha aqui Pra esse balcãozão aqui Aí ó Muito bom Ele aqui como ficou Aquilo ali é o lixo ali Que tá lá Que tá a amostra ali Eu coloquei aqui Enquanto eu tô jogando as coisas Pra não ficar feio Dá pausa aqui no feio Que eu tô assistindo aqui Vai que dá direito Doutoragem de monetização Olha aqui ó Coloquei todas as coisinhas aqui Coloquei meu notebook aqui Depois eu vou comprar uma impressora Pra colocar ela aqui ó Vou colocar a impressora aqui Vou Vou pedir pro rapaz Fazer um buraco aqui E outro buraco aqui Porque é Pra passar fio Porque eu vou colocar o Ele vai fazer outro buraco aqui ó E pra Eu vou colocar a inserção aqui Pra ligar as coisas aqui Pra não ficar o fio por cima aqui da mesa Pra ficar por baixo Então Este negocinho aqui Eu tinha achado estranho no começo Mas achei uma função Colocar as coisas aqui ó Colocar as encomendas Colocar todas as coisas aqui em cima Minha xicrinha aqui do meu chá O meu O meu O meu de transpirante Que eu deixo aqui ó Pra não feder né E Vez ou outra Eu saio do quarto Esquejo pra passar o de transpirante Então Aí sempre deixam aqui ó O paninho que eu tava limpando O carregador O fone de ouvir O fone aqui Pra conversar com vocês Eu deixei tudo aqui Ah as gavetinhas ó Primeiro aqui ó Quer deixar a grana A chave tá torta aqui Pra deixar a grana Aí a gente fecha Não vai A revista aqui do ciclo 13 Eu não comprei um suporte pro mouse Aí tem que colocar daqui ó Ó Aí coloquei todas as bagunças aqui na gaveta Estão vendo aqui ó Todas as baguncinhas na gaveta Aqui Acho que vai ter nada Vou colocar o Como é que fala Colocar umas sacolinhas aqui Que eu vou ter que mudar Esse imóvel aqui também de lugar Então Deixa eu abrir aqui Pra vocês verem certinho ó Esse daqui é o balcãozinho Tá legalzinho ele aqui ó Com tudo Depois eu vou colocar mais coisas Que tem coisas que eu vou tirar Dali de cima Que é pra colocar aqui ó Igual esse negócio A chita cartões aqui ó Pra mim colocar aqui ó Aí depois eu vou mostrar pra vocês Como é que tá a loja bonitinha Tudo certinho Com tudo organizado Nela com Que é essa ilha de centro aqui Vou limpar esse chão aqui ó Limpar esse chão aqui que tá bagunçado Tá bagunçado Tá sujo E tirar aquele ali ó Colocar ali e ver Tô organizando aqui Ok Vamos voltar aqui Aí Opa Pra finalizar esse vídeo Bom gente Espero que vocês tenham gostado desse vídeo aqui Era isso que eu cheguei pra trazer pra vocês Mostrar aqui no novo balcão Já comentei preço Medidas como eu falei Eu vou medir aqui Depois eu passo no próximo vídeo pra vocês Que eu tô sem minha fita aqui Pra medir o tamanho do balcão Mas lembrando Cada um faz na sua necessidade Do balcão Cada um faz na sua necessidade De acordo com o que precisa E do tamanho De onde vocês vão colocar esse balcão Pra mim foi bem útil Igual eu comentei com vocês no começo do vídeo Bem útil Vai ser bem útil Vai ser melhor pra mim trabalhar E montar os meus kits aqui Vai ser melhor pra mim montar os meus kits aqui Porque Ninguém vai ver Vai ficar minha baguncinha Colocando minhas coisas E os clientes não vê Que as vezes eu montava Que tinha mais uma vez Ficava meio desorganizado Ok Então Muito obrigado pra vocês Que assistiram o vídeo até aqui Um beijo no coração de vocês todos Muito obrigado Até a próxima E Não se esqueça Se inscreve no canal Dê o seu like aqui no vídeo E me segue também no Instagram Beijo pra vocês Tchau, tchau